Aê, é o baile dos vigarista, a fonte dos mantelha Esse é o único original, DJ Kamikaze E as novinha vai, fica de quatro Aê, é o baile dos mantelha Calma, vida, vida, calma Que tudo na vida passa Então passa, cheiro é canapinha Que o sofrimento passa Eu não queria te trair A culpa é da sua amiga Tu acreditava nela, mas ela é tala amiga Tu acreditava nela, mas ela é tala amiga Eu não queria te trair A culpa é da sua amiga Tu acreditava nela, mas ela é tala amiga Não acreditava nela, mas ela é tal amiga Eu não queria que traí a culpa da sua amiga Não acreditava nela, mas ela é tal amiga Esse é a única original, DJ Kamikaze Música